Vamos combinar também mais uma vez ao palco Palco ao nosso presidente, a salva de palmas Ao nosso grande amigo Luiz Fernando, a salva de palmas Um palco também Bom, aí é o senhor que escolhe É o senhor que manda aí É o senhor que paga as contas O senhor que escolhe aí, onde o senhor vai ficar, certo? Aê Vamos lá então E agora chegou a hora, hein? Será a Thais Garcia? Será a Jéssica Farias? O que vocês acham aí?